E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops da CG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon do CG. Só tá faltando sair um pouquinho mais rápido, mas a gente tá agilizando isso aí, beleza? Bom, hoje eu vou falar pra vocês de mais spoilers de Só e Lua 6 e hoje tem muito spoiler, muito EX, então aguenta aí que lá vem ele, o todo infernoso Greninja, em breve. Vamos começar pelo Frogardier, de Forbidden Light, a nossa Só e Lua 6 aí. Bom, o Frogardier tem 80 de vida, estágio 1 evolui do Frog, ele tem a habilidade Quick Shuriken. Quando você jogar essa carta da sua mão pra evoluir um Pokémon seu durante seu turno, você pode colocar 2 de dano em um dos Pokémons do oponente. Novidade? Não, nenhuma, a gente já tinha isso na época do Crobat ali, né? Zubat, Golbat e Crobat, faz a mesma coisa que o Golbat, só que tem um Cush Recu aí um pouquinho pior, né? Acaba pedindo 1. E por uma energia de água, ele dá o Water Drip pra 20. Por alguns dias rolou aí um suspense de, putz, se o Greninja, se o Frogardier faz isso, o Greninja vai pingar 5 de dano? Vai pingar 4? Não, obviamente ia pingar 3, o que tornou ele um Crobat mais gordo, na minha opinião. Mas, obrigado quem fez a carta do Greninja de EX não ser tão boa assim, a gente vai entender porque ela não é tão boa. Greninja de EX do tipo água, 230 de vida, estágio 2, habilidade Wind Shuriken. Quando você jogar essa carta da sua mão pra evoluir um dos seus Pokémons, você pode colocar 3 de dano em um dos Pokémons do oponente. Ok, então subiu lá já tem 2, subiu de novo tem 3. Pronto, você pode trabalhar com Super Colherada, você pode trabalhar com os próprios Bets. É um novo deck de morcegos aí, né? Só que agora é sapo. E, quem sabe, pode até rolar aí um Greninja com os sapos também, né? Com os morcegos. Pode ser que enrole aí, tipo, no expandido, alguma coisa. Nesse momento, a gente tem o Golbat aí à nossa disposição, né? Pra pingar 2 junto, mas não sei se é muito a estratégia. Talvez ele seja um bom parceiro aí pro Glaceon, primeiramente, mas vamos continuar lendo o Sr. Greninja de EX. Por uma energia de água e duas incolores, aê, acabou os ataques baratos e Greninja. Por uma energia, nunca mais, meu amigo. 110 de dano, você embaralha essa carta com todas as cartas ligadas a ele no seu deck. Bom, ele tem esse efeito, que é, tipo, parecido também com o do Crobat. Basicamente, você vai bater, vai voltá-lo pro deck, isso quer dizer que você pode buscá-lo de novo, trazê-lo pra campo, sempre que você for evoluindo, vai pingar mais dano e vai chegar lá e causar um dano de novo. Bom, 110, é um dano razoável aí, né? Por uma energia de água e duas incolores ali, foi o que salvou. Que se esse ataque fosse duas de água, cara, ia ser difícil desse negócio aí não ser só um Pokémon de habilidade. Mas beleza, tá atacando aí por enquanto. E o GX dele, pela mesma quantidade de energias, ele dá o Shadow Assassin GX, esse ataque causando 130 de dano, que é um dano bem tático, hein? 130, é bom esse dano. Em um dos Pokémons do banco do oponente, não aplica fraqueza e resistência e você não pode usar mais de um GX. Bom, fraqueza a grama, ok, já era esperado. E custo de recuo, dois. Aê, os Greninja tinham custo de recuo gratuito, agora tem dois, meu amigo. Paga essa double aí pra recuar esse negócio. Sabe o que eu acho, velho? Eu acho que essa carta, ela é taticamente importante pro jogo, porque é legal, entendeu? Tipo, ter de novo esses bichinhos que vão entrando em campo e colocando dano. Na época que tinha o Manectric Bets, era um dos meus decks favoritos, tá? Eu jogava com esse deck Manectric X e os morceguinhos ali, Goblet, Crobat, era um deck que eu achava legal. Eu não gostava muito do Sismetold X com morceguinhos, esse daí eu deixei passar mesmo na minha vida, mas com o Manectric eu achava legal. Esse tipo de Greninja eu acho um pouquinho interessante, mas ainda bem que ele não veio extremamente roubado, mas não se engane, isso daí talvez ainda veja o seu espaço no meta sim. Eu acho que isso aí vai jogar com Glaceon inicialmente. No expandido já é muito expandido e eu não tenho tanta noção assim. Bom, outro spoiler aí de Forbidden Light é a apoiadora Lady. Você procura no seu deck por até 4 energias básicas, cards de energia básica, revela e coloca na sua mão e agora você embaralha o seu deck. Bom, a gente já teve uma carta apoiadora sim, só que antes era só pro tipo elétrico e agora a gente tem aparentemente pra todos os tipos, né? É tipo a Luzamine ali, só que agora a gente tem ali tipo, é uma suporte, uma versão supporter da carta ao professor. Na carta ao professor vai lá, busca duas energias básicas e coloca na mão, só que é um item e agora você tem uma versão suporte aqui, ao invés de pegar duas, pega quatro. É interessante, eu acho a Lazy. A gente tem também a Dianta. Bom, se você não jogou XY, você não vai saber quem é essa moça, mas ela é uma Cintia, tá? É como se fosse uma Cintia da região ali de Keylos, tá? De XY. Você escolhe duas cartas da sua pele de descarte e coloca na sua mão. Calma, tá faltando um efeito aqui. Você só pode jogar essa carta se um dos seus pokémons de fada foi nocauteado no turno passado. Só serve pra deck de fada automaticamente, mas se algum pokémon seu de fada foi nocauteado, você pode pegar duas cartas da pele de descarte e coloca na mão. Você dá um double puzzle, tipo, como supporter. É interessante, gosta dessa carta aí. É uma baita carta pra deck de fada, né, velho? Ganhou um baita apoiador aí, sem dúvida alguma. A Cintia é mais neutra, né, velho? A Cintia chegou pra jogar em todo deck, adianta não. Não adianta, chega e fala, eu sou, o meu tipo é fada e eu vou jogar só nos deckzinhos de fada. Hashtag respect aí, é o que sobrou pra gente, né? A gente tem que, vamos ter que aceitar. Falando em fada, vamos para o nosso Xernia GX. Xernia GX básico com 180 de vidro, mesmo tanto aí eu acho que o X, né? O X tinha 170. Uma energia incolor, ele dá o Run Truth pra 20 de dano e essa causa 20 de dano em um dos pokémons do banco do oponente, tá? 20 e 20, né, por uma energia. Ok, até agora ok. Duas energias de fada já não gostam e uma incolor, Aurora Horn pra 120 de dano sem efeito. Parece pesado demais. E duas energias de fada e uma incolor pra Sanctuary GX. Move todos os danos de cada um dos seus pokémons para o pokémon ativo do seu oponente. Você cura todos os danos de todos os seus pokémons que você farmou, manda tudo pro ativo. Isso provavelmente vai simbolizar um nocaute, assim, espero eu. Mas ele faz um cura em área em todos os seus pokémons. É meio... pode ser muito significativo, mas de antemão, como é muito específico, não parece ser uma carta tão boa. O primeiro ataque pareceu melhor do que o segundo em si e não parece ser uma carta tão legal assim, não. Mesmo sendo básico e tal, não sei se vai ser um reforço pra deck de fada. Fraqueza metálico, resistência a noturno e dois de custo de recuo. Onde tem Xerneas, normalmente tem Invelto. A arte do Invelto ficou meio bonita, né? Parece aí na carta, não sei. Eu queria ver isso pessoalmente. Com essa lua no fundo aí, deu um negócio legal. E Velto GX. Noturno, 180 de vida. Por uma energia noturna, ele dá o Absorb Life, causa 20 de dano e cura deste pokémon o mesmo tanto que você deu de dano no pokémon ativo do oponente. Esse texto ali é importante porque se você coloca uma faixa, meio que você vai bater 50, se o cara for GX ou X. Então ele vai bater os 50, você cura os 50. Então sempre que você tiver alguma forma de aumentar o seu dano, o tanto que você curar, vai ser isso. Se não falava 20 e cura 20 desse pokémon, um ponto não ia depender de mais nada. Então esse texto é legal pra você poder aumentar esse dano aí. Por três energias em colores, ele dá o Evil Sonic pra 100 de dano. E esse ataque não é afetado por fraqueza nem resistência. Até agora tá soando meio estranho aí, né? O Zernes e o Ivelto não tá soando com tanto potencial assim. Por uma energia noturna, ele dá o Death Count GX. O pokémon ativo do seu oponente, se ele tiver exatamente 4 marcadores de dano nele, ele está morto, nocauteado. Já é uma coisa que dependendo da situação, que você consegue pingar uns danos aí, talvez com Greninja e tal, não sei. O próprio morcego, alguém que chegou antes batendo 40 de uma forma mais fácil. Pode ser que esse GX, como custa apenas uma energia, seja uma coisa interessante aí, no momento exato de você quebrar a estratégia do seu oponente. Mas não me parece uma carta tão boa até o momento. Fraqueza elétrica, resistência lutador, 2 de custo de recuo. Bom, a gente tem aqui algumas promos, né? O Mimikyu e tudo mais. A gente tem ali moedinha do Mimikyu, deck box, sleeve, aquelas box famosas ali do Japão, tipo que vem com sleeve e tudo mais, mó bonitão. Eles vão vir com algumas cartas promos exclusivas dentro deles. Como que isso vai sair no Brasil? Só Deus sabe, né? Por enquanto. Ou como que vem, pelo menos, para os Estados Unidos, né? Às vezes a Copag não traz para nós, mas se vir para os Estados Unidos de uma forma mais tranquila, a gente fica sabendo em breve. O Pikachu, eu gosto muito dessa arte do Pikachu aí, meio que na vibe do Pokémon Company. Vamos ler o Pikachu primeiro. É elétrico, com 60 de vida. Com uma energia incoloura, ele dá o Nuzzle. Olha aí, mais um Pokémon com um Nuzzle, hein? Para você combar aí com o ataquezinho ali do Pachirizo. Joga uma moeda, se der cara, o Pokémon ativo do seu oponente está paralisado. Por uma energia elétrica, o micoloura, ele dá o Thunder de 8 para 30 de dano e esse Pokémon toma 10. Eu acho que essa carta é um reprint, mas com uma arte maravilhosa do Pikachu com o Mimikyu ali no fundo. O Mimikyu, ele veio do tipo fada dessa vez. Eu acho que é o primeiro Mimikyu que eu vejo fada, se me recordo. Eu acho que é o primeiro que eu tô vendo fada. Ele básico, com uma energia de fada, ele dá o Mimikyu, embaralha sua mão no deck e você compra a mesma quantidade de cartas que você tinha, que tem na mão do seu oponente. Cara, é meio absurdo isso aí, hein? Uma energia de fada, um Mimikolor para play raw, causando 20 de dano. E você joga uma moeda, se der cara, mais 20 de dano. Bom, o primeiro ataque é levemente interessante. O segundo, definitivamente, é uma carta que vai ficar no seu fichário. O Pikachu não, o Pikachu ele é bonito, o Pikachu tem Nuzzle, o Pikachu pode ser que veja jogo sim. Temos também a Full Art da Lady, que é a nossa Professor's Letter aí, apoiador. Bem simples, né? Tipo, é basicamente a arte dela do Ken Sujimori mesmo, não teve mudança nenhuma ali. Eu acho que é uma das supporters Full Art que foi menos trabalhada aí. Realmente ninguém quis fazer uma arte da poderosa Lady. Só colocaram uma bolsa aí na mão dela. Antes ela tava meio pobre ali, meio humilde. Agora colocaram uma bolsa com uma pokebola no braço dela e é isso. Não mudou basicamente nada. É... negativo isso aí, né? Pô, pessoal da Pokémon Compra e vamos trabalhar mais aí, porque a gente gosta das artesinhas das cartas. Temos o Wesper e o Meowstic de Forbden Light. O Wesper, 60 de vida, básico, do tipo psíquico. Por uma energia psíquica, ele dá o Energy Play. Move é uma energia ligada em um dos pokémons do banco do seu oponente pra outro pokémon dele. Cara, move do oponente pokémon do banco dele pra outro. Não é nem do ativo, cara. É muito ruim, né? O Meowstic, evolução, 90 de vida. Por uma energia psíquica, ele dá o Teleport Break, causando 20 de dano e troca esse pokémon por um do banco. Ou por uma energia psíquica e o Incolor, ele dá o Psychic pra 30 de dano mais. 30 pra cada energia ligada no pokémon ativo do oponente. É o mesmo ataque do Espion GX. Tá... o mesmo ataque também do Mewtwo em si aí, né? Só muda um pouquinho a questão do dano. Mas o efeito com o nome desse ataque psíquico é sempre as mesmas coisas. Fraqueza ao tipo psíquico de Kusheku. O outro Meowstic ali que move os danos com certeza é muito mais interessante. Temos também outra carta full art, a Bonnie. Dessa vez já trabalharam bem mais, que é aquela que deixa você usar o GX do Zygarde. GX mais de uma vez ali se você usou essa suporta durante esse turno. Tá aí, bonita a arte da carta. É... totalmente diferente da Lady. E pra finalizar, temos finalmente o spoiler aí do Volcanion Estrela Prisma, né? O Prisma Star aí de SM6, só em Lua 6. Volcanion Prisma Star, água, 160 de vida, básico. 30 de vida a mais do que o Baby Volcanion, hein? Já deu uma engordadinha aí esse rapaz. Habilidade Jet Gazer. Uma vez antes do seu turno, antes de atacar, você pode descartar uma energia de água da sua mão. Se você fizer isso, o oponente troca o Pokémon ativo dele por um do banco. Cara, é um... é um Lisandre por uma energia de água, né, cara? Achei louco isso aí, hein? Caramba. No seu turno, antes de atacar, você pode descartar uma energia de água da sua mão. Se você fizer, o seu oponente troca o Pokémon ativo dele por um do banco. Por que que não é um Lisandre? É uma corda de fuga, né? Você dá uma corda de fuga pra uma energia. Porque é o oponente que vai escolher o Pokémon dele que vai trazer, tá? Tipo assim, o seu oponente que troca. Deixa bem claro aqui no texto. Depois, por três energias de água, ele dá o Sauna Bomb, a Bomba da Sauna. Ei, Edgar, já tô aguardando sua tradução pra esse golpe. 100 de dano. Esse ataque causa 20 de dano a cada um dos pokémons do banco do seu oponente. Causa em área ainda, hein? Tá parecido com outro Volcanion de água lá, né? Talvez ele come com ele ali, né? Com o Shiny. O Shiny já tinha umas coisinhas mais ou menos aí pra esse rumo. E pra finalizar o vídeo de hoje, a gente tem a promo do Carbink, que vai vir na revista Corocoro japonesa. Normalmente isso vem pra nós de alguma outra forma, mas a gente já vai adiantando aí os spoilers. Carbink, básico do tipo lutador, 90 de vida. Primeiro ataque, uma energia de luta, ele dá o Diamond Gates, procurando seu deck por uma carta Supporter e um Estádio. Revela e coloca na sua mão, depois embaralha o seu deck. E depois, por duas energias de luta, o Minkolor, ele dá o Guard Press pra 60 de dano. Durante o próximo turno do seu oponente, esse Pokémon toma 20 a menos de dano. Busca um Supporter e busca um Estádio, ok. Esse trend por três energias, bater 60 e resistir 20 no próximo turno. Pra mim é meio que uma negação. É uma carta bonita aí pra sua coleção também. Se você é um colecionador ou de Carbinks ou de cartas promos. Eu espero que isso venha promo, não venha diretamente numa coleção aí. Pra não ocupar tanto espaço assim. Não sei, na verdade, qual que é melhor. Talvez seja melhor vir na coleção aí como uma carta comum. Vai que cola, né? Se bem que é olo, tal, bonitona, não sei. Bom, pessoal, qual novidade você curtiu mais? Você deu glória aí porque o Greninja não é tão bom? Cara, e esses outros GX da coleção Sua e Lua 6, hein? Na minha opinião, nenhum GX que a gente leu no vídeo de hoje aqui, ele é legal. Já comecei a preocupar um pouco com essa coleção aí. Mas o Greninja, sem dúvida alguma, é o melhor deles aí. É a melhor carta desse vídeo aí. Ao lado de quem sabe adianta, juntamente aí com a Lady, que vai dar, eu acho que, um power up em alguns decks que precisam de estar com a energia básica na mão. Bom, pessoal, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar a novidade que você mais gostou pra gente transformar esse vídeo em um fórum. Fiquem com Deus. Até a próxima. Brofish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Até a próxima. Valeu demais. Uuuu! Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal.